Mano, vocês não vão acreditar, mano Isso aí vai causar um alvoroço na internet, mano Não dá pra acreditar nisso, tá ligado? Sério mesmo Eu, antes de gravar esse vídeo, mano, eu já nem sei o que que eu falo, mano Basicamente isso aí vai virar um alvoroço, uma bola de neve na internet, mano Não dá pra acreditar Salve, rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos mais conhecido aí Como Larissa Manuela do Mundo do Trap, tá ligado, mano? E hoje a gente vai trazer um vídeo aí muito polêmico Referente ao nome de Liu Tei e XXXTentacion, tá ligado? E hoje eu vou mostrar pra vocês aí que simplesmente Liu Tei poderia ter evitado a morte de XXXTentacion, tá ligado? E é isso mesmo que você acabou de escutar, mano Vamos começar com o vídeo E não, cara, não se assuste com o título do vídeo e com tudo que eu já vou falando desde o início do vídeo pra vocês, tá ligado? Isso é real, eu vou mostrar pra vocês aí E se você não tá entendendo tudo que tá acontecendo referente ao nome de Liu Tei, mano Já deixo aqui no início do vídeo Link na descrição aqui pra você entender tudo que Liu Tei revelou no seu Instagram Referente ao seu abuso, tá ligado? Como menor e também a tudo que tá acontecendo e verdades reveladas sobre o seu pai a machucando, tá ligado? Então tem o link na descrição aqui É só tu ir lá que você vai entender melhor também E, mano, vamos começar com o vídeo aí E, cara, basicamente, se você não sabe, foi revelado no Instagram de Liu Tei várias coisas, tá ligado? Referente a seu pai e tudo mais Mas uma coisa encabulou muita gente, tá ligado? Uma publicação referente a XXXTentacion e que revelava um contexto muito polêmico por trás Basicamente foi publicado essa foto junto com o X aí Dos dois em uma espécie de FaceTime Que dá pra você ver aí que tem tanto o Liu Tei quanto o X conversando E na legenda da foto é que tá o problema, tá ligado? Então, vamos começar aí Então, mano, vou ler pra vocês a legenda traduzida em português Enquanto todo esse drama com Christopher John Hope e Tei estava acontecendo XXXTentacion estava colaborando com Tei para realizar eventos de caridade Usando seus seguidores para espalhar mensagens positivas Começando com um evento de caridade que deveria acontecer na Flórida X recebeu Tei e sua mãe com duas passagens de avião para a Flórida no dia 18 de junho Porém, Christopher John Hope, que é o pai de Liu Tei Se recusou a permitir que a mesma fizesse parte desse evento Alegando que X seria uma má influência em sua vida Por causa de toda a sua história passada Ou seja, um pausa aqui rapidinho Tudo aquilo referente ao X no passado, tá ligado? Brigas, polêmicas e tretas Mas que no futuro já não existia mais Tá ligado? Mas vamos continuar aí Muitas das coisas que ele disse sobre o X Eram repugnantes e extremamente horríveis Quando na verdade, X era uma das maiores inspirações de Tei X sabia sobre a situação atual de Tei Que já era isso que eu tô revelando pra vocês aqui hoje E estava tentando ao máximo ajudar Liu Tei Mas desde que Christopher John Hope não permitiu que ela fosse para a Flórida Em vez de ir ao aeroporto para pegar Tei e sua mãe Para planejar o ato de caridade X decidiu ir para a revendedora de motocicletas No último minuto Depois que Christopher decidiu negar E não permitir que Liu Tei fosse para o ato de caridade E é aqui que tá o problema, cara O X iria buscar Liu Tei juntamente com sua mãe No aeroporto, tá ligado? Da Flórida E como o pai de Liu Tei estava mantendo a filha em cárcere lá no Canadá Ele não permitiu que ela fosse viajar, tá ligado? Para participar do ato de caridade E como consequência disso, cara O X simplesmente, como não ia buscar nem Liu Tei Nem sua mãe no aeroporto Decidiu ir na loja de motos, tá ligado? E pra você que não sabe o que aconteceu na loja de motos É basicamente o assassinato de X, tá ligado? Ou seja, se Liu Tei tivesse ido para o ato de caridade Se seu pai tivesse permitido Provavelmente a gente não teria perdido o X no dia 18 de junho, mano E é aí que tá o problema E mano Isso não dá, cara Não dá Mas continuando aqui Basicamente diz o seguinte ainda a legenda da foto Se Christopher John Hope tivesse deixado o Tei ir para a Flórida no dia 18 de junho X estaria no aeroporto Ao invés de ter ido na revendedora de motos E ele possivelmente não teria sido assassinado no dia 18 de junho E nada mais é do que eu acabei de dizer pra vocês e explicar pra vocês aqui E tudo isso é muito triste Porque o último post de X anunciou um evento de claridade Que aconteceria antes de Chris parar as coisas no último minuto, tá ligado? Ou seja, dele cancelar todo o voo de Liu Tei e tudo mais Christopher John Hope, de certa forma, contribuiu para que X fosse assassinado E mano, isso, pô, simplesmente não dá, cara Isso aí, sério, cara A polêmica é muito grande relacionada pra isso aí E mano, eu vou falar pra vocês, cara Não sei nem o que comentar sobre o que foi revelado pra gente nesse post E terminando aqui a legenda da foto Tem basicamente o seguinte Se tem grandes sonhos e inspirações que ela estava disposta a trabalhar duro para conseguir Pela primeira vez em sua vida ela estava feliz Ela sentiu como se tudo estivesse dando certo e ela estivesse no topo Mas depois do nada, Christopher John Hope, que é o seu pai Tentou voltar a sua vida apenas para tentar com força e jogar ela para baixo novamente Trazendo-a de volta para que o estado sombrio que ela já teve voltasse a estar nela E odeio ver isso acontecer com uma menina pobre que viveu uma vida difícil E finalmente foi dada a chance de sair da miséria Não podemos deixar Christopher John Hope destruir a vida de Liu Tei Então já explicando o contexto E mano, o que foi revelado por intermédio dessa legenda, dessa foto É algo surreal, tá ligado? Simplesmente isso mostra que de fato Liu Tei poderia ter evitado a morte de X Se o seu pai também tivesse deixado viajar Para que ele simplesmente não fosse para a loja de motos E também consequentemente ter participado do ato de caridade E os caras não teriam trombado ele na loja de motos, tá ligado? Mas logo após foi revelada algumas outras imagens também referentes a tudo isso, tá ligado? Como essa que está passando para você E agora que basicamente diz o seguinte em relação ao apoio de Liu Tei Manipular e transmitir a energia do seu jeito Fazendo algum tipo de coisa de caridade Isso tornará uma conversa muito mais bonita e benéfica Se você quiser falar sobre isso Deixe-me saber também que eu tenho algumas ideias Logo após a gente também tem o outro story de XXXTentacion Que mostra que ele tem um plano para um evento de caridade nessa semana na Flórida, tá ligado? Que foi na semana que aconteceu o assassinato E também temos uma outra conversa que revela o pai de Liu Tei aí Simplesmente negando tudo, tá ligado? Que é essa aí que está passando para você agora Que basicamente diz o seguinte Você mente sobre tudo agora Eu preciso ir para os Estados Unidos para fazer uma caridade E nós já estamos planejando isso com o XXXTentacion um mês atrás Mas então você só tinha que me fazer voltar Eu preciso ir para os Estados Unidos para fazer esse ato de caridade Obviamente as instituições de caridade são super positivas E você disse que me apoiaria se fizesse coisas positivas Então me mostre apoio E logo após a gente também tem outra imagem que foi revelada Que diz o seguinte Eu preciso ir para Miami, Flórida para fazer uma instituição de caridade Da qual eu serei parte Vamos devolver às pessoas o que elas realmente precisam Preciso de uma resposta às 3 da tarde Por que você está me arruinando e arruinando os meus sonhos? Você está com inveja de que eu estou realizando os meus sonhos com a minha mãe E não é com você Se eu não tiver resposta eu estarei dizendo ao mundo a verdade E nada além da verdade Eu não tenho medo de você mentir sobre tudo o que você fez para mim E basicamente foi exposta a conversa de Liu Tei Propriamente ali do seu iPhone com o seu pai, tá ligado? E a última foto postada nesse post É basicamente a foto de X dentro da loja de motos, tá ligado? E... Nossa Essa aí machucou, hein, mano? Então rapaziada Basicamente o que temos dentro desse vídeo que eu trouxe para vocês aqui hoje É simplesmente de que, mano A Liu Tei poderia ter evitado a morte do X Se o seu pai tivesse deixado com que ela fosse para o ato de caridade E consequentemente o X não teria ido para a loja de motos, tá ligado? Isso é uma notícia bombástica Polêmica E, mano Eu nem sei o que dizer Sério mesmo Mas é aqui que vai a parte de vocês dentro desse vídeo, cara Eu quero que vocês comentem aqui O que você achou desse tipo de coisa, tá ligado, mano? Essa notícia é bombástica, mano Eu comentei sobre ela no Instagram com vocês E muita gente ficou, tipo, inacreditado com tudo que estava acontecendo, tá ligado? E, mano, eu quero saber o que vocês acham disso aí A gente tem uma ideia muito importante E, mano, muito séria para trocar, tá ligado? Sobre isso que vem acontecendo e sendo revelado sobre o Tei E, mano, eu quero saber o que vocês acham disso aí Eu estou simplesmente abismado com tudo que foi exposto para a gente, mano Eu vou te falar para vocês que eu nem sei nem o que comentar de fato, mano Porque é muito difícil, mano, tá ligado? Ter uma coisa revelada aí Quatro meses após a morte de X é difícil, mano, tá ligado? Para quem realmente curte o cara para caramba E, principalmente, um cara que faz tantos vídeos E, basicamente, muitos deles são relacionados ao X Porque o meu canal é um canal, vamos dizer, que muito grande E traz tudo o que acontece na cena para vocês, tá ligado? Então, mano, eu quero saber aí o que vocês têm para dizer E, pô, o bagulho é muito sério, mano Mas, mano, eu espero que vocês tenham entendido tudo o que o vídeo quis explicar para vocês, mano E, como já é de costume, mano, deixa a sua opinião aqui embaixo Mas, mano, se você tiver curtido o conteúdo aí Você já está ligado? Quer me seguir, me acompanhar? É só tu me seguir aqui nas redes sociais Tem o link aqui embaixo que está passando aqui também Mas, se tu quiser ficar ligado em tudo o que acontece No mundo do rap, do trap e do hip hop Se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então, até o próximo vídeo E tamo junto, rapaziada É nóis